Opa, aqui é o Marcos Eduardo, e aí? Quer aprender a ganhar dinheiro com Bitcoin, criptomoedas? Pois bem, eu desenvolvi o meu treinamento, é o primeiro link aí na descrição a um preço extremamente acessível. Eu já vi gente vendendo isso que eu tô vendendo aqui pra você a esse preço por R$ 1.500, R$ 1.600, até R$ 1.800, tá? Então é um conteúdo que realmente vale a pena a um preço que eu não vou nem dizer que é justo, né? É um preço que eu quis ofertar aí pra que as pessoas pudessem ter acesso a esse conhecimento e pudessem ganhar dinheiro. E eu tô falando de renda passiva e trade, tá? Então são duas alternativas aí pra você ganhar dinheiro com criptomoedas, são mais ou menos 9 horas de treinamento que eu desenvolvi. Então basta clicar aí nesse primeiro link e participar. Mas tendo dito isso, vamos aí ao resumo das notícias. E olha só pessoal, a nova inteligência artificial que vai concorrer com o chat GPT é a Cloud2 ou Cloud2, enfim, eu não sei qual que é a pronúncia correta. E eu até tentei fazer o acesso, só que aparentemente o Cloud2 só está disponível aí para os Estados Unidos e também a Ucrânia, tá? Salvo engano, Ucrânia. UK é Ucrânia, né? Enfim, então a gente não consegue testar ainda. Então o que acontece é que a gente vê aí membros, né, desenvolvedores da OpenAI saíram da empresa, criaram uma outra empresa chamada Antropic e desenvolveram então o chatbot pra concorrer diretamente com o chat GPT e o Google Barge. Se ela é melhor ou não, não dá pra saber ainda, né? Quando chegar aqui nas terras do Piniquins a gente dá uma olhada. E você já ouviu falar a respeito do Roadcoin? É uma moeda que já teve uma valorização aí bem significativa nos últimos dias e que ela alcançou grandes patamares pelo fato de que é um projeto parcialmente criado pelo CEO da OpenAI, o Sam Altman, tá? Então esse token já foi oficialmente lançado, foi ainda no dia 24 de julho. Então o projeto aí tem dividido opiniões de forma radical. Isso porque a Worldcoin é uma moeda que já é atrelada à Web3. E olha só essa viagem. A inteligência artificial tá se desenvolvendo cada vez mais. A inteligência artificial tá crescendo de forma avassaladora. Vai chegar um momento em que a inteligência artificial vai começar a substituir os seres humanos. Você pega, por exemplo, um jornal, tá? Uma empresa de mídia, uma empresa voltada a produzir notícias. O que acontece? Você tem os fatos e você tem os jornalistas que vão apresentar as notícias, vão trazer os textos. Você muitas vezes em uma redação tem aí 10, 20 pessoas escrevendo. Colunistas e tudo mais. O que pode acontecer? Simplesmente você substitui esses 20 colunistas por uma inteligência artificial, demite 18 e fica só com 2 pra auditar tudo aquilo. E ainda tô sendo legalzinho, falando que vai precisar de 2 seres humanos pra auditar, mas depois vai precisar só de uma outra inteligência artificial pra reauditar essa situação e uma pessoa pra fazer manutenção. Por enquanto não vamos substituir o tiozinho na manutenção da inteligência artificial, o programador que vai tá lá. Mas vamos ficar assim, vamos chegar só até essa escala. Daí o que vai acontecer? Vai chegar o momento que a gente só vai ter notícia oriunda de inteligência artificial. Ah, Marcos, mas em vídeo, também já tem aí, tanto, já tem no Japão uma apresentadora de um canal de televisão que ela justamente, ela é uma inteligência artificial, aliás, é uma animação 3D que não precisa de animador, né? Eles só produzem o texto e ela vai lá narrando, apresenta o jornal e tudo mais, com entonação. E conectando isso a uma inteligência artificial, pra quê que precisariam os seres humanos? Eu tô falando só da parte de mídia, né? Comercial de televisão e tudo, pode ser tudo feito via inteligência artificial. Por enquanto, quando é produzido algo, sai algumas coisas meio grotescas, né? Isso é um fato. Só que, em breve, a inteligência artificial vai começar a ocupar tantas áreas da nossa sociedade que vai começar o desemprego em massa. Quando você tem, quando você é um profissional excepcional em uma área, vai demorar pra você ser substituído. Vai demorar muito. Ah, eu sou, eu sou, vamos supor, eu sou aqui, a pessoa que tem a melhor didática, a melhor técnica, a melhor oratória, eu sou, tenho larga experiência em um determinado assunto e eu comando um determinado setor de uma área que, de uma empresa que trabalha com isso que eu entendo muito bem. Faz sentido, tá? Esse profissional dificilmente vai conseguir ser substituído. Mas, o que pode acontecer é, os profissionais medianos, todos podem ser substituídos. Então, é como se fosse uma revolução industrial de forma exponencial. A revolução industrial, inicialmente, ela entrava, por exemplo, em uma empresa que fazia sapato, né? Uma pessoa ficava lá só o dia inteiro cortando a sola. Dia inteiro cortando sola. Ele abaixava o negócio lá, cortava, não sei como corta uma sola. Daí, o outro, ele ficava só cortando o tecido da parte de cima do sapato. O outro ficava só colocando na forma. O outro passava o dia inteiro lá, só costurando, só costurando. Então, você tinha 20 funcionários cortando sola, 20 costurando, 20 fazendo isso, 20 fazendo cadastro, sei lá, né? E daí, o que acontece? Você compra uma máquina para cada uma dessas ações e você só tem um funcionário para ficar lá auditando, né? Ele pega um sapato de vez em quando, vê se está tudo certo, põe lá de volta na máquina. Outro que só vai pondo, em vez de ter 20 funcionários cortando a sola do sapato, você pega um funcionário só para ficar colocando o negócio aqui dentro da máquina para ele ir cortando a sola sozinho. O outro só para ir fazendo outra coisa. Então, você teve uma redução gigantesca da força de trabalho. E na época, as pessoas queriam quebrar as máquinas. E isso foi muito prejudicial para aqueles que eram chão de fábrica e que tinham pouco conhecimento, que não empreendiam, que simplesmente era só uma força abraçal. Só que assim, você vê a... tem uma empresa chamada Atlas que desenvolve robôs humanoides, né? E esses robôs, eles só têm a dificuldade que é a energia, né? Eles não têm uma bateria que seja durável. Eles têm que ficar pendurados com cabos, né? Tem uns cabos que ficam pendurados. Mas beleza, você pode criar uma empresa com esses robôs assim, que substitui os profissionais que não têm um conhecimento muito aprofundado em uma determinada área ou não são excepcionais. Você pode substituir grandemente em conjunto com a inteligência artificial. E o que vai acontecer? Vai ocorrer essa substituição, só que diferente da Revolução Industrial, vai ser uma substituição muito maior. Vai ser algo assim avassalador, algo como a gente nunca viu antes na história da humanidade. E com isso, a maior parte das pessoas, principalmente aquelas que não empreendem, até muitas empresas vão quebrar. Se bem que quem quebra não são as empresas, são os donos das empresas. Mas muitas empresas vão sumir, muitas empresas vão quebrar, muitas pessoas vão ficar sem o que fazer da vida. E então, é estimado que vai ser necessária a chamada Renda Básica Universal, que é algo que há muito tempo se está estudando. Então, vai pegar... Essas empresas vão... Não sei se serão setor privado ou setor público. Não sei até que ponto uma coisa vai se confundir com a outra, vai se tornar a outra. E todo o lucro dessas empresas vai ser convertido, aliás, grande parte vai ser convertido e revertido para uma espécie de renda básica para todos os cidadãos. Para que todos os independentes estarem trabalhando ou não, tenham uma espécie de salário e possam sobreviver, comprar suas coisas, fazer suas coisas e tudo mais. Isso ainda estaria atrelado a um valor que você recebe e você tem prazo de validade, para que não haja o acúmulo de capital. Olha só o comunismo se instaurando aí. Então, aí é que a gente chega no Road Coin. O Road Coin é, de fato, uma ferramenta que vai permitir que as pessoas sejam identificadas e sejam diferenciadas em relação a um bot. Então, na hora de receber essa renda básica universal, para que uma pessoa, em vez de criar vários bots para receber várias vezes essa renda básica universal, ela vai ter que passar por um certo tipo de verificação e comprovação descentralizada que vai provar que ela é um ser humano e não um bot, não uma inteligência artificial, às vezes, ou não, alguma outra coisa, tentando se passar por um ser humano para receber mais dinheiro. Então, o Road Coin vem aí com essa proposta para... conectar-se futuramente com a renda básica universal. Daí você vê, o cara já é... já é aí um dos criadores da Open AI. Sam Altman. Ele já tem toda essa visão. Você viu o Elon Musk, ele recentemente falou a respeito disso também. E o Elon Musk, embora ele esteja contrário aí à grande parte da mídia, ainda assim ele faz parte dessa grande elite globalista. provavelmente faz parte. Então, a World Coin é praticamente uma ferramenta do capeta que está vindo aí para dominar a humanidade. O negócio é terrível. Por isso que eu sei que muitas vezes você que está acomodado aí no modelo CLT, acomodado em um emprego, busque empreender. Busque crescer fora dos moldes de uma empresa que te contrata via esse padrão CLT para que você tenha mais chances do futuro. A gente não sabe se isso já é para agora ou para a geração de nossos filhos. Mas, tudo indica, e essa grande elite globalista indica, essa grande elite mundial, de que isso daí já é para 2030. Então, eu não sei até que ponto a gente vai conseguir empreender para contornar essa situação. Mas a gente não pode ficar sem tentar. A gente não pode ficar sem se esforçar. A gente não pode desistir. E se você simplesmente aceitar essa situação, você vai sofrer muito, a sua família também vai sofrer muito com você. E tudo isso é uma prévia do que está por vir. Que vai ser um controle mundial. Vai ser aí algo como nunca visto antes e nunca mais vai ser visto algo dessa forma. Que é um só sistema, uma só religião, uma só língua, uma só moeda que vai operar no mundo todo. Não estou falando que a World Coin vai ser a moeda. a moeda mundial. Não sei. Não tem como saber isso. Mas, se você pega, por exemplo, o Covid, né? Poxa, as pessoas foram trancadas em casa. Com argumentos meia boca. Eu não duvido nada que chega um momento que o cara fala assim, ó, tem ET aí, invadindo a terra. Agora vai quarentena. Se eu falo assim, ah, Marcos, o cara vai meter ET na nossa cara. Ué, olha as notícias aí. Os canais gringos falando a respeito de aparições. Aí. OVNI, objetos, rodadores não identificados e tudo mais. Cara, eu não duvido. Eu não duvido. Não, isso não vai acontecer. Cara, não duvide, tá? De verdade. Não jogue no lixo essa hipótese. Uma hora, uma hora, vamos chegar aí com alguma desculpa muito grande pra dizer que vão ter que tirar sua liberdade para a sua segurança. E é sempre pro seu bem. É sempre pra sua segurança. Daí, não sei nem quem é que vai estar nessa terra e quem é que não vai, né? Mas vamos, mas vamos seguir aí. 36% dos jovens brasileiros não estudam nem trabalham, né? Daí, talvez vai ter gente que vai argumentar assim, ah, não, é porque o jovem ele não tem oportunidade. Olha, ele não tem oportunidade muitas vezes pra empregos que vão pagar muito bem e pra oportunidades que são destinadas a pessoas com larga experiência e amplo conhecimento. Mas é aquela coisa, gente, o McDonald's contrata, tá? Empresa de telemarketing contrata. Então, a gente não vamos tampar o sol com a peneira aqui, não. 18 a 24 anos não consegue emprego. Ó, tem dispensa do exército? Tem dispensa das forças armadas? Tem, o homem, né? No caso, a mulher não precisa. Mas tem? Então, não é porque não quer conseguir emprego. Pô, o cara tem ensino médio e não consegue emprego? Sei lá, tá muito, muito mesmo mal explicada essa história. CPI das pirâmides poderá pedir condução coercitiva de testemunhas. Então, segundo o presidente da comissão, a ação poderá ser tomada para convocados que não, aliás, convocados que se recusarem a depor diante dos deputados. Alguns nomes chamados estão foragidos ou procurando autorização para ficar em silêncio. Haha, cara, mas que palhaçada. Então, eles estão chamando aí o pessoal e quem se recusar a falar pode ser obrigado a tal, né? Vão arrastar a pessoa até lá pelos cabelos para falar a respeito disso. Você fala assim, mas é o que? Eles estão entrevistando bandido? Nem sempre, cara, nem sempre. E isso que é interessante, tá? Eles estão entrevistando pessoas do mercado que eles chamaram. Ah, essa pessoa é relevante no mercado? Beleza, vamos chamar. e daí se a pessoa não comparecer eles podem simplesmente obrigar, manda a polícia na casa da pessoa e já era, xablau. Então, pessoal, para finalizar, você que ainda não conhece o robô de operações que eu utilizo, basta apenas clicar aqui no segundo link que está na descrição e você verá que é realmente bem simples de utilizar e tem me dado resultados aí fantásticos desde 2020. Tendo dito isso, então, muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Antes de bora, deixa aquele like maravilhoso e até mais.